Olá, pessoal! Sou o Dr. Giseleonardo, médico especialista em joelho. E hoje nós vamos falar sobre joelhos para dentro. Doutor, eu tenho meus joelhos para dentro. O que eu devo fazer? Então, vamos lá. Os joelhos para dentro, né? Os joelhos seriam pacientes com mais ou menos umas pernas assim, os joelhos se tocam e os pés se afastam, é o chamado, o nome técnico é o genovalvo. Então, eu tenho os joelhos em valvo. E o que isso significa? Isso significa que a parte interna do joelho, então essa parte que é o dedão do pé, e a parte interna é onde tem o dedão do pé, a parte externa onde tem o dedinho do pé, eles estão, está mais aberta e a parte externa está mais apertada. Então, isso que seria um joelho em valvo. E o que acontece em pacientes que têm esse problema, um valvo aumentado? Porque se a gente for analisar o eixo da perna, o alinhamento da perna fisiológico, todos nós temos os joelhos normais, eles são discretamente valvo. Então, eles são em termos de 5 a 8 graus de valvo, tá certo? Então, quando a gente tem um valvo exagerado, que é um problema maior. E aí a gente tem que analisar o quanto está exagerado e se isso está repercutindo com sintomas e sinais clínicos, tá certo? Então, o joelho em valvo, ele costuma gastar a parte mais externa do joelho, a parte que fica perto do dedo mendinho do pé, tá? A parte lateral que a gente fala, o nome técnico. E isso no longo prazo, esse joelho pode gastar, pode gastar cartilagem nos meniscos. É uma analogia muito similar, a gente já explicou isso em outros vídeos, mas é uma analogia muito similar a um pneu de carro desalinhado. Quando o pneu de carro está desalinhado, ele começa a gastar muito rápido, né? Se a gente não fizer nada, a gente vai ter que trocar esse pneu. Então, se a gente alinhar esse pneu, às vezes a gente continua a usar ele por muito tempo ainda. Então, é uma analogia muito parecida com o joelho. Se o joelho ficar desalinhado por muito tempo, ele vai gastando a parte externa e às vezes, se ficar muito grave isso, a gente tem que trocar o joelho, que é fazer uma cirurgia de próteses do joelho, tá? Que é uma cirurgia grande, cirurgia de alta complexidade. E se a gente conseguir alinhar o joelho, em muitos dos casos, a gente consegue postergar e até mesmo evitar uma cirurgia de prótese, dependendo do momento que a gente conseguir fazer esse alinhamento. Então, a gente tem que sempre, os pacientes que têm esse problema de pernas pra dentro, principalmente se tiverem sintomas de dor na face externa do joelho, Esse sim, já é um sinal de alarme pra gente correr atrás, fazer uma avaliação radiológica com raio-x panorâmico dos membros inferiores com carga. É um raio-x que, infelizmente, é relativamente difícil de fazer. Não são muitos locais que fazem, mas é super importante esse raio-x pra gente quantificar o quanto de desalinhamento que existe. E aonde está esse desalinhamento? Se é no fêmur, se é na tíbia, tá? Alguns casos, esse desalinhamento está na tíbia. E a gente tem que fazer uma cirurgia óssea na tíbia, uma osteotomia na tíbia. Mas na grande maioria dos valgos, esse desalinhamento está no fêmur e a gente tem que fazer essa correção no fêmur, tá? Se o joelho já tiver gasto muito, aí não adianta muito alinhar o joelho. Muitos dos casos viram uma cirurgia de prótese, tá? Então, é super importante que a gente não espere muito tempo pra gente conseguir fazer uma cirurgia mais biológica, que é uma cirurgia de alinhamento dos membros inferiores. Se a gente conseguir deixar a perna alinhadinha, o joelho vai gastar menos ao longo do tempo e pode ser que a gente até evite uma cirurgia de prótese. Mas, com certeza, a gente vai conseguir postergar essa cirurgia, tá? Essas cirurgias de osteotomia, de realinhamento da perna, elas conseguem fazer com que a gente melhore bastante a dor, porque o joelho, antes, o peso do nosso corpo, quando a gente tem o joelho em valgo, ele passa todo na parte externa. E aí fica concentrado ali aquele peso e aquilo vai gastando rápido. Quando a gente alinha a perna, o peso passa a se distribuir melhor pelo fêmur e pela tíbia. E, consequentemente, essa pressão errônea ali no joelho, essa pressão exagerada em um ponto único, ela se dissipa por todo o joelho e, consequente, melhora bastante a dor e o paciente consegue ter uma evolução muito melhor no longo prazo. Tá certo, pessoal? Então, pra pacientes que têm a perna com o joelho pra dentro, que é chamado de joelho em valgo, esses pacientes têm que ser, principalmente se já tiverem sintomas de dor, o principal sintoma de alarme é a dor, mesmo que seja uma dor leve, já é super importante fazer uma análise do alinhamento dessa perna pra gente observar se existe algum problema exagerado e a gente sempre solicita a ressonância também pra gente ver se a gente já tá tendo alguma destruição articular, alguma destruição da cartilagem, alguma destruição do menisco. Às vezes, esse arqueamento leva até a lesões do menisco e, muitas das vezes, a gente tem que operar também o menisco. Então, sobre a cirurgia, a mais comum de ser feita no fêmur é uma cirurgia de um cortezinho no osso, a gente faz uma abertura na parte externa do fêmur e coloca uma plaquinha e fixa esse osso. Ou seja, basicamente é uma fratura controlada em que a gente fixa essa fratura com uma placa e parafusos que ficam por dentro da pele, tá? É possível fazer essa cirurgia com um fixador externo, que são aqueles ferros pra fora da pele, tem algumas vantagens de poder pisar mais rapidamente, tá? E é possível fazer uma cirurgia também entrando na parte interna do joelho, mas a nossa preferência são as cirurgias na parte externa do joelho, tá? Geralmente, a gente faz um procedimento de artroscopia junto. Em alguns casos, a gente faz uma cirurgia de fechamento de uma osteotomia na qual a gente retira um fragmento ósseo da tíbia e a gente comprime. Esse paciente pode pisar mais rápido de quando é uma osteotomia de abertura, por exemplo, no fêmur. Mas sempre a gente tem que analisar aonde está a deformidade desse osso pra saber exatamente onde a gente vai atuar. Tá certo, pessoal? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida aí sobre esse vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários. A gente vai tentar responder a vocês assim que for possível. E se vocês tiverem sugestões de vídeos, conhecerem alguém que tenha a perna com o joelho pra dentro, vocês podem colocar aqui também, que a gente pode, inclusive, orientar aí possíveis os pacientes com algumas dúvidas, tá? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like e isso só ajuda a gente a produzir mais conteúdo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal também, se inscreva aí, que isso também nos ajuda bastante. Tá certo, pessoal? Um grande abraço pra todos e até o próximo vídeo.